. . . . . . . . Então, hoje em dia, eu vou mostrar um 1,000 Watt Mono Amplificador, que eu tenho Eu tenho um Power Stage, que eu tenho feito um driver, que eu vou mostrar para isso Então, eu tenho que ver com isso, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando Então, eu tenho que fazer um vídeo sem tempo, então vamos começar a fazer um vídeo Olá pessoal, eu sou o Shushant, eu estou trabalhando com o MicroModio Electronics, como eu eu vou fazer um 1,000V Monom Booster Amplifier Board que eu vou fazer com a sound testing eu vou fazer com a intro que eu vou fazer com a intro eu vou fazer com a sound testing então eu vou fazer com a power stage que eu vou fazer com a 1,000V eu vou fazer com a transistor então eu vou fazer com a pontificação 200Visques Eu Verificado em 회 trading eu vou fazer com essa gerente 24Vин não vai fazer com que você será 좀 mas não fazer com vogos eu viro eu vou fazer com muito eu prazer euволorei com os meus amigos já fui tornei já foram os resultados foram foram os jovens os jovens os jovens os jovens o mesmo CO acknowledge eu as pessoas o o o o o o o o a gente comment aço o que eu não ia ia e agora eu já mei abri a dar uma boca boa para que eu bora de boa a qualita que eu disse que sonora take the best oi 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 e aqui é 21 Rupi F 470 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 480 580 570 540 530 540 640 620 940 para registrar, você pode ver, isso aqui é o driver section, isso aqui não tinha feito, então isso aqui é o registro de qualidade, o cco company, o cco company, o cco company Eu também gostei muito bom Eu também gostei muito do que eu gostei Eu gostei de mim mesmo que eu gostei O que eu gostei E como eu gostei de fazer isso Eu gostei Muito bom E o que eu gostei A questão de maisximo Que não vai mais de 50db Se você gostei Se você gostei Se você gostei a se você quiser encarteir o barra na forma do que você quer dizer que você quer fazer em uma forma de fazer o com qual que você quer ver com você pode usar o barra chave aqui você deve usando um dos barra de barra de barraировать isso é que você pode usar você, você pode ver com uma capacidade de 40 a 50 dimensión em uma uma coisa pra você é então você vai dar um pouco de 80 db, então você vai dar um pouco de 80 db, então isso é isso que tem um pouco de rio vídeo, aqui eu vou dar um pouco de power stage, eu vou dar um pouco de 10 transições, total de 20 transições, então você vai dar um pouco de 100 de 060 ou 65 65 65 transformar use a leste 100 100 100 volt não vai mais em cima de um em cima de um 5 volt de 0.5 volt de crc com a primeira vez em cima de um 1 volt de um sold para para fazer E aí o 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